Brasília 8 de setembro de 1972 Excelentíssimo Senhor General Como patriota que sou, não poderia deixar de comunicar a V. Ex. os desmandos que vem cometendo o Sr. Superintendente do INPS em Brasília Desmandos esses que comprometem o bom nome dos que mantêm o poder em nome da Revolução de 64 V. Ex. deve pesquisar a respeito do que aqui lhe transmito Pois é inadmissível que uma superintendência como a de Brasília Deguarida a afeminados e os ponha em postos-chaves como de chefe de gabinete e coordenador de pessoal Se fosse somente o fato da pessoa ser afeminada, como é o caso do chefe do gabinete Talvez ainda pudesse ser relevado Entretanto, o fato de se nomear um estelionatário e pederasta ativo para coordenador de pessoal Aí já é demais É a falência da administração pública A polícia de São Paulo registrou mais uma agressão motivada supostamente por preconceito contra o homossexual Uma nova pista pode levar à identificação e acusado Marcos e o companheiro com a polícia que ignoraram Que muitos depois foram embora E dois homens afirados pelas vítimas foram agressores Eles discutem novamente Foi o terceiro caso em quatro meses na mesma região E dois homens afirados pelas vítimas foram agressores 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 E dois homens afirados pelas vítimas foram agressores